joinha estamos aqui filmando o nosso fogão foguete é isso aí legal tá já partindo para parte da da noite tá bem bem escuro já começando a escurecer tá aí a gente estamos usando só alguns gravetos como você pode ver aí aqui é a entrada do oxigênio e acontece isso que tá aí colocando a panela aí rapidinho essa água vai ferver a gente aqui beleza vou fazer um café aqui nosso fogão foguete é simples é uma lata aí como você pode ver um corte então é isso aí gente legal se você gostou do nosso fogão foguete aí por favor dá uma curtida em beleza gente pessoal tá aqui esperando o café sair a boquinha da noite meu deus a todo mundo aqui sentado esperando aquele café feito no fogão a lenha valeu um grande abraço legal né